oi gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui no canal hoje é terça-feira estamos mais uma vez Marcela e eu nós vamos ao mercado sabe sempre né gente o nosso passeio tem sido o mercado não tem que mudar o rumo nesse passeio aí que a gente volta em tanto tempo que a gente não sai vou te falar em é a gente precisa né é o mercado como eu falei hoje é terça-feira hoje eu trabalho sabe e mas eu preciso comprar algumas coisas gente eu tô sem legume nenhum sei se vocês são assim é preciso do legume sabe a gente nem liga muito para carne não mesmo que não tenha carne lá uma vez ou outra não ligo mas se tendo verdura né um legume tá bom e a gente está sempre é legume sem verdura sabe faz falta né eu tô começando um resfriado aí aí tem de uma safarrando e compra alguma coisa que dê sustância é para fortalecer e aí se eu tenho que comprar algumas coisas também tá faltando leite acabou aí tem que comprar algumas coisinhas sabe precisa ser o mercado e domingo até a deus passou no mercado mas como é que homem né só comprou só tipo aquilo que ele lembrava para fazer no dia no domingo mesmo até a costela que a gente fez se já tem vídeo aí já deve ter né o fim de uma sala deve ter colocado aí a deus só focou ali no negócio da costela sabe aí eu preciso ir lá tem marcela viu umas promoções no mercado aqui por aqui mesmo já aqui porque não tem como sair né que eu trabalho ainda a gente vai por aqui mesmo tá e vou levar mais uma vez vocês comigo lá no mercado ver algumas coisas de preço né ver o que a gente vai comprar e é isso espero que vocês gostem do vídeo tá bom muito obrigado você que tá chegando novo no canal gente assim eu sei que fica uma ladainha né toda abertura ou final de vídeo agradeço aqui mas assim é é tanta gente gente nova chegando um em algo que a pessoa que as pessoas assim não acreditavam sabe sabe quando você que quer fazer uma coisa e as pessoas e depois você vê acontecer então assim eu não vou me cansar de agradecer você tá chegando novo você tem curtido os vídeos sabe você que assiste aos meus vídeos muito obrigada eu sei que aqui tem tanto vídeo do mesmo nicho né nós estamos aqui no canal óbvio e faxina e vocês param aqui para assistir o nosso vídeo né ver nossa rotina eu quero agradecer de verdade de verdade é você que tá chegando novo no canal tá muito obrigada que deus abençoe a sua vida né que deus vem nos dá força e é isso carro e é isso gente vamos para mais um vídeo e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto